Embaixo do inferno, esperando os jogadores chegaram, hein, Shotan e o Lucas aqui trabalhando por baixo, vão tentando ganhar, e conseguem vencer o primeiro duelo, porém o Shotan tá com o C4 e não pode morrer por aqui, tenta fugir. O cara tá bravo, tá bravo, ele não quer nem que ninguém fale com ele, mas mesmo assim eu só consigo perder o round, 11 a 8.